Ah, é uma canabatina neguinho, quem diria, quem tem bigode tem história 20 gramas do rachixe, ela tá ficando louca, no burro é baixado, tirou a sua roupa Eu comi a sua prima, a bunda dela me fascina, ando fazendo dinheiro e queimando gasolina Nada ali para quando ela tá me chupando, de quanto eu sou do magro, tô rebolando Ninguém sabe de mana, sentai-me de graça, no capuz do gol, fude ela na estrada No capuz do gol, fude ela na estrada, no capuz do gol, fude ela na estrada Sentai-me de graça, sentai-me de graça, no capuz do gol, fude ela na estrada No capuz do gol, fude ela na estrada Marca na batida, acho que a bomba vai estourar 20 gramas do rachixe, ela tá ficando louca, no burro é baixado, tirou a sua roupa Eu comi a sua prima, a bunda dela me fascina, ando fazendo dinheiro e queimando gasolina Nada ali para quando ela tá me chupando, de quanto eu sou do magro, tô rebolando Ninguém sabe de mana, sentai-me de graça, no capuz do gol, fude ela na estrada No capuz do gol, fude ela na estrada, no capuz do gol, fude ela na estrada No capuz do gol, fude ela na estrada No capuz do gol, fude ela na estrada Barca na batida, acho que a bomba vai estourar